Fala galerinha, Maurício da farmácia, mas também Masterchef, né? E hoje eu quero te ensinar a cuidar dos seus alimentos. Por que, Maurício? Gente, aconteceu comigo, eu acho que vai acontecer com vocês, dona de casa, né? Nosso lindo feijãozinho caro, arroz, grão, pipoca. Não sei se esse problema é, vem do mercado, a má conservação, perdi seis quilos de feijão e três de arroz, tá, pessoal? Esse aqui já tá quase indo, não sei se tá dando pra vocês verem aqui dentro, ó. Vem uma vespinha desses produtos e essa, eu já fiz até um vídeo sobre isso, como você eliminar. Fiz, durou pelo menos uns quatro meses, elas voltaram, tá? Então elas comem o grão todo, tá? Cinco quilos de feijão, joguei fora, achei mais esse aqui, né? Ainda tá um pouquinho danificado, vou tentar salvar alguns grãos, mas os meus arroz perdi tudo. Então, vamos lá, receitinha, porque a minha cama é baú, tá? Então eu guardo mesmo, compra aqui na minha cama baú, mas tem na cozinha também, que eu compro muito, né? Que eu faço até comida também pra postar no canal, mas vamos lá. Então, o que é que eu fiz? Primeiro eu limpei toda a minha gaveta, se você tem armado, limpa ela com álcool e cravo, é isso aqui, ó. Você vai colocar cravo e álcool 70, deixa dois dias, vai ficar escuro, limpa sua gavetinha com um pouquinho de vinagre, tá? Um paninho com vinagre, secou, joga esse álcool com cravo, ele ficou dois dias aqui apurando, limpa todinho com um paninho, depois que você limpou, pessoal, o arroz, feijão, coloque em saquinhos aqui, e a gente vai usar isso aqui, ó. Um sabonete, eu tô usando o Protex, tá? Limpeza total, porque isso aqui passa cheiro pra comida. Então, por isso que eu coloquei duas bolsas, aqui eu tenho um arroz, feijão, macarrão, biscoito, eles adoram biscoito também, tá? Biscoito, creme crack. Como você for ver, essas larvas, parece um tapuruzinho, é larva, né? A gente na roça chama tapuru. Come o grão de dentro pra fora e estraga. Então, eu vou colocar um Protex aqui, porra de café, tá? Da outra vez eu só usei porra de café, afastou. Deu quatro meses eles voltaram. Então, eu vou continuar usando minha porra de café aqui dentro, tá? Vou usar louro, tá? Galinho de louro e vou usar também o cravo. Colocar aqui, espalhar na gaveta, tá? Faça isso, pessoal, que você pelo menos nos seis meses está garantido. Eu fiz só com a borra de café, deu uns três, quatro meses. Mas, eu vou colocar aqui, ó, louro, cravo, um sabonete aberto e borra de café. Borra de café, pra quem sabe, você fez o café na cafeteira, né? E sobrou isso aqui, ó, no papel menino, você coloca aqui e faz junto com as suas compras aqui, você não vai perder. Como eu perdi os outros, esse aqui eu vou tentar limpar um por um e tirar o que dá pra salvar, porque do jeito que tá tão caro, pessoal. Aqui, ó, pra vocês verem que eu não tô mentindo, ó. Aqui, ó, dá pra ver, ó. Não sei se é as fezes dele ou do próprio grão, que ele entra por dentro e come o grão todo. Tá vendo? Como eu abri, com certeza vai ter um monte de, daquela vespinha, é, aquelas larvas, tá? Então, fica a dica aí. Se gostou da dica, pessoal, ativa o sininho, se inscreva no canal pra ajudar a crescer, dá o seu joinha e comente se aconteceu com você. Então, isso aqui vai te ajudar, tá?